A gente que ao nascer traz tirado O seu viver na fé, isso é fatal O meu destino foi fazer o fato A mais linda canção de Portugal O meu destino foi fazer o fato A mais linda canção de Portugal O fato não é que a tristeza Também não é de luz, de vencidos O fato não é que a tristeza O ouvindo na guitarra o seu espírito O fato não é que a tristeza O ouvindo na guitarra o seu espírito Não há canção que tenha mais doçura Mais de adolescência é bem perdão O fato é a alegria e a bagunça É a canção mais linda da saudade O fato é a alegria e a bagunça É a canção mais linda da saudade O ouvir-se é que o cantão é de certeza Usarei sempre ver as minhas palmas O fato fala a raça portuguesa Aos nossos corações, às nossas almas Aos nossos corações, às nossas almas Aos nossos corações, às nossas almas